Amanhã deste sábado, 2 de setembro, iniciou muito agitada na freguesia da Carreira. O sol animou quem se preparava para participar em mais uma edição da mostra associativa desta freguesia. A animação reinava no Largo da Igreja Paroquial da Freguesia da Carreira. A fanfarra do Agrupamento dos Coteiros 227 deu as boas-vindas aos participantes e público presente neste certame. O executivo desta União de Freguesias acompanhou o desfile da fanfarra do CNE. Agostinho Veiga, presidente da junta desta União de Freguesias, oficializou a abertura do certame. A Associação de Pais e o Movimento da Lara asseguraram as refeições no almoço e jantar. A Lara é uma menina que gosta de dança e participou neste evento para encariar fundos para se deslocar à Alemanha e participar num evento de dança ao nível internacional. Ao meio da tarde, a Eucaristia Vespertina, presidida pelo acipreste Armindo Paulo. A noite trouxe a música com as danças e cantares do rancho folclórico Flor do Monte da Carreira e seguiu-se o momento de poesia e também o momento musical para animar o público presente. Agostinho Veiga, presidente da União de Freguesias de Carreira e Bente, fez um balanço positivo. As pessoas gostam de participar, as associações estão motivadas, é um meio deles também dar a conhecer as suas associações, as suas coletividades, ao mesmo tempo procurar realizar alguns fundos para as necessidades das próprias associações. É tudo muito positivo e tem sido muito sucesso nesses três anos, a motivação deles tem sido muito boa e isto é para continuar no futuro. Uma mostra associativa que reuniu uma vez mais associações culturais, desportivas e religiosas, artesãos e produtores locais. Para o ano, há mais. Samalicão Digital No ar Tchau!